Existem muitos pets adoráveis, mas hoje você vai ver pets fofos, porém muito perigosos. Provando que existem muitos segredos, até nos olhares mais inocentes. Número 10. Chinchilas. São pequenos oedores nativos dos antes, conhecidos por sua pelagem macia e densa. Embora sejam animais dóceis e geralmente temperamento calmo, as chinchilas têm dentes afiados e podem morder. Quando se sentem ameaçadas ou irritadas, suas mordidas podem ser dolorosas. E se não tratadas adequadamente, podem levar a infecções. Além disso, as chinchilas podem carregar doenças, que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos. É importante manter uma boa higiene ao lidar com esse animal e procurar orientação veterinária. Se ocorrer mordida ou sinais de doença. Número 9. Furões. Os furões são animais de estimação adoráveis. Eles adoram brincar e são muito curiosos, o que significa que gostam de investigar tudo ao seu redor. Os furões têm dentes afiados e como os cachorros, às vezes podem morder se ficarem assustados ou se se sentirem ameaçados. Por isso é importante tratá-los com cuidado e gentileza. Além disso, os furões podem ficar doentes como nós humanos. Por isso é essencial lavar as mãos depois de brincar com eles ou cuidar deles. Para nos protegermos de possíveis doenças que eles possam transmitir. Mesmo que sejam raros, é sempre melhor prevenir do que remediar. Número 8. Papagaios. São pássaros muito inteligentes e coloridos, que podem ser ótimos animais de estimação. Eles têm penas bonitas e podem aprender a falar algumas palavras. O que torna muito divertido de se ter por perto. Os papagaios têm um bico muito forte, que eu uso para comer. Mas também podem arrancar galhos e geralmente não mordem. Mas se se sentirem assustados ou irritados, podem bicar, o que pode doer um pouco. Além disso, os papagaios podem transmitir algumas doenças para os seres humanos. Principalmente se não forem cuidados de forma adequada. Por isso é importante deixar-o limpo e sempre lavar as mãos depois de mexer com ele ou brincar com o pássaro. Número 7. Lorde Slend. É um pequeno primata peludo e fofo que vive nas florestas tropicais do sudeste asiático. É conhecido por sua aparência adorável e seus olhos grandes e expressivos. O Lorde Slend é chamado assim porque se move muito de vargar. O que ajuda é se esconder dos predadores e se misturar com o ambiente. Apesar de sua aparência fofa, o Lorde Slend tem uma defesa especial. Ele produz uma toxina venenosa em glândulas. Essa toxina pode ser perigosa se entrar em contato com a pele humana, causando irritação ou até mesmo reações alérgicas graves. É por isso que é importante nunca tocar ou manusear o Lorde Slend sem o devido cuidado e conhecimento. Número 6. Guaxinim O Guaxinim é um mamífero conhecido por sua aparência marcante, com listras escuras ao redor de seus olhos e uma cauda anelada. Eles são encontrados principalmente na América do Norte e Central, vivendo em uma variedade de habitats, desde florestas até em áreas urbanas. Os Guaxinim são animais muito inteligentes e adaptáveis, que os tornam capazes de encontrar comida em uma grande variedade de ambientes. São animais onívoros, o que significa o que come tanto plantas quanto animais, incluindo frutas, insetos e pequenos mamíferos. Ou até mesmo lixo humano. Apesar de só parecer fofa, os Guaxinim podem ser perigosos para os humanos em certas situações. Eles têm dentes afiados e garras fortes, então é importante manter uma distância segura e não tentar se aproximar. O alimentar usa Guaxinim selvagens. Número 5. O gato cerval é um felim selvagem encontrado principalmente nas savanas da África subsaariana. Eles são conhecidos por suas pernas longas e orelhas grandes e pelagem dourada com manchas escuras. Os cervais são animais liníficos, adaptados para caçar presas pequenas e ágeis, como os pássaros e os roedores. Apesar de sua beleza, os cervais são animais selvagens e não devem ser mantidos como animais de estimação. Eles têm natureza de caça e podem ser perigosos para os humanos, especialmente se sentirem ameaçados ou empurralados. Além disso, eles têm necessidades específicas de habitat e dietas que são difíceis de ser atendidas em cativeiro. Eles precisam de muito espaço para se exercitar e explorar, além de uma dieta rica em proteínas de origem animal. Número 4. Iguana são répteis, que são encontrados principalmente nas áreas tropicais da América Central e do Sul. São conhecidos por sua aparência distinta, com corpos alongados, caudas longas e escamas duras. Existem diferentes espécies, algumas das quais são mantidas como animais de estimação. As iguanas são animais herbívoros, o que significa que se alimentam principalmente de plantas, folhas, frutas e flores. Elas também precisam de luz solar e o calor para se manter saudáveis. Por isso, é comum vê-las tomando sol em rochas ou em ramos de árvores. Embora algumas pessoas optem por ter iguana como animais de estimação, é importante entender que elas requerem cuidados específicos e um ambiente adequado para viver. As iguanas precisam de um espaço para se mover, calos para escalar e uma dieta equilibrada para se manter saudáveis. Além disso, elas podem transmitir salmonela, uma bactéria que pode causar doenças em humanos. Número 3. Esquilo voador. É um mamífero pequeno e ágil que habita nas florestas. Em várias partes do mundo, incluindo Europa, Ásia e América do Norte. Ao contrário do esquilo terrestre comum, o esquilo voador possui uma membrana de pele entre seus membros, que lhe permite planar entre árvores. Essa habilidade de planar é possível devido às membranas de pele esticadas entre seus membros dianteiros e traseiros, que se estendem quando o animal saltar de uma árvore para outra. Isso permite que cruzem distâncias consideráveis no ar. Ajuda na busca por alimentos ou fuga de predadores. Apesar do nome, ele não voa no sentido tradicional do pássaro, mas sim prana, aproveitando a força e o impulso inicial e a resistência no ar para se mover entre árvores. Essas criaturas fascinantes de se observar, é importante lembrar que os esquilo voadores são animais selvagens e devem ser deixados em paz em seu ambiente natural. Número 2. Porco espinho. É um mamífero coberto por espinhos pontiagudos que vivem em várias partes do mundo, incluindo América, Europa, África e Ásia. Esses espinhos são, na verdade, peus modificados, que são afiados e tem uma ponta oca. Os porcos espinhos são conhecidos por seu comportamento defensivo. Quando se sentem ameaçados, ele se enrola em uma bola e os espinhos ficam para fora, formando uma barreira protetora contra os pegadores. Os espinhos são liberados da pele do porco espinho quando entra em contato com um animal ou objeto e podem causar ferimentos dolorosos. Se atingirem a pele, apesar de sua aparência, são animais geralmente pacíficos, que se alimentam principalmente de plantas, raízes e frutas. É importante observar que os porcos espinhos não atiram aos espinhos, como muitas pessoas pensam. Eles só liberam os espinhos quando se sentem ameaçados. Número 1. As aranhas. Estão encontradas em todo o mundo, exceto nos polos. Elas são conhecidas por oito pernas e o corpo dividido em duas partes. O cela, o loto, o orax e o abdômen. Existem muitas espécies diferentes de aranhas, variando em tamanho, cor e comportamento. Algumas aranhas, como as tarântulas, são grandes e peludas, enquanto outras são pequenas e de cores brilhantes. As aranhas são predadoras, o que significa que se alimentam de outros animais, geralmente insetos. Elas usam suas teias para capturar as presas e depois envolvem uma seda e a consomem. É importante evitar o contato com elas, pois elas mordem-se e se sentirem ameaçadas.